Querido, dá pra enrolamento, tá bom? Enrolamento. A senhora quer ajuda pra respirar? Eu não quero ajuda de ninguém! Tá bom, gente. Você tem certeza que se você quiser ajuda, eu te pego e te boto sentado aqui? Passou no mal? Ai, tu passou no mal. Passou no mal? Ai, Kraut, chegou a arrepiar os pelos do meu mamilo. Você tem pelo no mamilo? Ai... Não, eu tiro o copinho. Bem, já vi que a senhora tá ótima, pode levantar e ajudar a gente na faxina, porque a senhora inventa essa coisa de festa, mas quem trabalha é a gente, né? Tem que trabalhar mesmo! Não é ser homossexual e só quer coisa cara! Gente, eu não tenho culpa! Se nós, as bis, a gente tem bom gosto, né? Ah, eu sei. Olha aqui, me deixa que eu vou resolver... Ô, Krautinho, senta aqui pra apoiar a minha cabeça, que eu tô com vertigem. Ai, tô vendo tudo rodando, tô vendo tudo rodando, cara. Ai, obrigada. Ai, que delícia que é colchoadinho. Eu tenho que resolver as coisas pra festa, né? É. Ô, mãe, desculpa, mas assim, que mal lhe pergunte, o que que tu tá resolvendo aí? Eu tava olhando com quantos pau se faz uma canoa. Sei bem quantos pau se faz uma canoa. Admite, mãe, a senhora tá exausta, é isso, né? Eu tô exaustada. Eu tô com uma vitalidade. Ai, 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 ai... Eu quero ver você dormir com esse barulho, Parabéns a tua torceda! Alca-ça tá até aquele rei! Que palhaçada é essa? Palhaçada, acho que eu tava parabéns pra não fazer a faxina na casa, né, seus putos? Para, mãe! É teu aniversário, sua maruca! Meu aniversário é amanhã? Não, é hoje! Tua festa daqui a pouco! Como é que vocês não me acordaram? Nós tentamos, mas é mais fácil acordar um defunto morto! Até porque defunto vivo eu nunca vi, né, Bridget? Se bem que tem uns aí que já esqueceram de levar, né? Mosse é um! Eu não queria citar nomes! Nossa, mas tem que ver, de noite aquilo ali é um defunto morto! Meu Deus! Olha aqui, séria, mãe, gente, é o jurado! Meu Deus! Ai, porra! O que eu faço? Será que é o jurado? Vai atender a porta! Mãe, vamos lá dentro que eu separei um look e tudo pra senhora! Marraia, vem ajudar na maquiagem! Vem! Vem, mãe! Vai, vai! Foi o final! Boa tarde! Eu sou o Fernando, sou o jurado do concurso da rádio, e eu vim falar aqui com a senhora Graça! É minha mãe! Ela tá na dentro se arrumando! Quer dizer que ela faz o adversário hoje, vai ter oferta! E ela tem outros filhos? Treze! Treze? É! Em 35 anos? Começou a ser da bichinha, né? Por isso que tá destruída, acabamos com ela! A verdade é que o prêmio da viagem é pra uma família até cinco pessoas! Treze vai ficar meio puxada! Não, mas não esquenta o cabeça com isso não! Vou explicar pro senhor! É o seguinte, que a gente quer que casa nós somos seis! Só que o Pablo tá preso, o Mickey não sai do quarto! Sobrou quatro, com a minha mãe cinco, meu pai não viaja! E os outros filhos? Ela deu! Ela deu! Ela deu? Deu! Fez um combo! Meu Deus! Passou! Ai, olha aí! Ai... Eu sou o Fernando, muito prazer! A senhora é a... Graça! Graça! É... Mas a senhora é muito diferente da foto que enviaram pro concurso! A foto... Esse é o meu filho, o Michael, a foto que faz uma raia... Da inscrição, né? Eu tive que dar uma pirada na photoshopada, senão a senhora não ia passar e ia ser eliminada direto! Ah, os pessoal falam que na foto eu fico mais... É... Que ao vivo eu sou mais jovem, não sou? Olha... Pra falar a verdade eu ia até dizer que... Brite, serve o salgadinho pro Fernando! Não sou desempregada! Ê, burra! É... Eu tô fazendo 35 hoje, 35... Parabéns! E os documentos? A senhora teria os documentos pra dar uma olhada? A gente levou! Ai, que drama! Uma tragédia! Eu perdi muita coisa! Perdi minha moto! Meu Deus! Eu perdi minha virgindade! Mas é estranho porque eu tô vendo a casa toda mobiliada, cheia de eletrodomésticos, né? A correnteza trouxe de volta! É que eu sou filha de Emanjala, devolveu! Entendo, entendo... É curioso porque eu inclusive eu vejo aqui que vocês têm até uma TV de quantos? 55 polegadas? É 60! É mais! É, isso daí que é uma época que eu era mãe de santo e aí o meu cambona me deu de descarrego. Entendi. Desculpa, mas... Seu rosto tá meio paralisado, é isso? Eu sou rentríloca. É, a gente faz um número no shopping, a menina pulga que eu faço com a bridge. Você anda aqui com a mamãe? Quer ver? Oi! Oi, eu sou atruga! Eu sou um menino muito, muito velho! Minha mãe tá dentro do velho! Eu quero ver isso! Impressionante! Parabéns! Ah, obrigada! E a sua voz sempre foi assim então? É, a minha voz depende da entidade que tá encostada. A cigarro não fumou muito! É! Nunca vi minha mãe fumar! Brite! 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 Campainha! Vai tender a porta, querida! Vai lá, vai lá, vai lá! Quer ver a entidade pede charuto, por isso que eu fumo, sabe? Aí a voz fica um pouco rouca! Ah! É a Suéria Geralda! Oi, gente! Oi, gente! Oi, gente! Tomei! Tomei! Que ótimo! Nossa, você tá assim, Graça? Se eu soubesse que a festa era brega, mas ninguém avisou? Se eu soubesse que a festa era de silicone, tu vinha também com esses peitos todos? É! Cadê Canário? Uma dor de cabeça, coitada, e não vem, não. Também, né? A quantidade de chifre tem que doer a cabeça, né? Sabe, dona Graça, é curioso porque sua voz mudou novamente. É a entidade que encostou. Agora eu sou uma criança, sou a Mariazinha. Graça! Que linda! Ai, que coisa linda! Você tá muito linda! Parece atriz de um filme! De terror, Luan. Que tu é a principal, né, seu cão? Cadê meu presente? Me diz primeiro quem é ele. Eu sou o Fernando. Ele é o Fernando, Gerardo! Ele é o jurado do concurso lá da rádio! Oi, querido! Fala sério! Tu acreditou que... Opa! Olha aqui! Cadê o... O meu presente? Obrigada. Tá? Credo, mãe! Você não vai nem abrir pra saber o que é! Você quer porta-retrato? Só me dá porta-retrato essa vaca? Claro! A quantidade de porta-retrato que eu já recebi da Gerardo, eu fazia a exposição dos filhos do Catra! Nossa! Cadê o teu? Obrigada! Eu trouxe... É superespecial esse presente aí, viu? O que que é? Ai, cuidado! Isso é maravilhoso! É um creme, é um produto, na verdade, pra você usar toda noite, assim, vai te repaginar, vai te dar um astral, é maravilhoso! Eu não preciso de nada de ruga, porque eu ainda tenho uma pele muito jovem, tem inclusive muitos espinhas! Mas é curioso porque eu não estou vendo espinha nenhuma! É, tá em terra, né? Gracinha! Surpresa! Olha, eu também trouxe um presentinho pra você! Com licença, senhor! De aniversário! Eu trouxe uma foto do dia mais feliz da minha vida e da tua também! Uma foto do dia do nosso casamento! Olha! Ai, tem que entrar errado na hora, errada com as coisas erradas na mão, tinha que ter que ter essa mão vazia, velho! Pera um pouquinho, dá licença, esse aqui é o seu marido? Sim, muito prazer, boa assim! Eu sou o Fernando, prazer! Oi, Fernando, eu sou casado com a graça há 21 anos! Há 20? Mas desde os 14? É, eu casei na fazenda de papai e na área rural se casa muito jovem! Graça, você assim tá me deixando mal, tá ficando maluca! O Fernando aqui vai pensar que eu me aproveitei de você! E não foi na... Ô, Fernando, quando eu casei com a graça, sabe quantos anos que ela tinha? Pocinha! Geladeira! Toma rotada de cerveja! É o quê? Cerveja! Cerveja, geladeira, cerveja! Não é brincadeira, é verdade? Tá geladeira, cerveja! Dá licença! Dona Graça, eu estou cá com a impressão de que a senhora mentiu um pouco a sua idade na hora da inscrição! Olha... Um pouco? Ai, mas o senhor tá sendo muito gentil, né? Eu vou falar um negócio pra você, Fernando. Tem uma coisa que eu não gosto de fazer mentir. Então eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Ô, mãe! Qual vela que eu coloco no bolo? A de 35 ou a da tua idade verdadeira? Não gosto de mentira, né? Eu acho que eu não tenho mais nada a fazer aqui... Tá, mas eu ganhei ou não o concurso? É, claro! Que não! Passar bem! Gente... Calma aí, Fernando! Fernando! Xiii! Ô, Nando, calma aí! É necessidade! Fernando! 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 Tá vendo que você fez, Brit? A culpa é sua, Brit! Acabou com as minhas possibilidades de crushes internacionais! Ah, gente, acabou a festa, hein? Acabou o concurso, acabou a festa! É, mas nem partiu o bolo, Graça! Bati a tua cara. Acabou a festa, não tô com humor. Não tô mais com humor pra festa! Família, família, bom dia, bom dia! Tudo bem? Bom dia! Acabou de mudar meu humor. Olha... Uma molada, né? Deus é pai, né? Ô, Graça, é o seguinte! Oi! Eu vi na tua festa, mas eu não trouxe presente nenhum, pô! Não tem problema, você pode me presentear de tantas maneiras! É mesmo, né? Ô, Graça! Graça! Que velho bobo! Não tá na hora de cantar o parabéns? Parabéns! Não tá na hora errada, sinceramente! Vem cá, tem algum presente que eu possa te oferecer, se de repente a... Ih! Que presente! Mariana! Mariana!